Começou hoje em Paris, na França, a maior feira mundial do setor aeronáutico. O Brasil participa e acompanha de perto as novidades em tecnologia e inovação. Um show aéreo e manobras de tirar o fôlego marcaram o início do maior evento aeronáutico do mundo. A Cidade Luz é sede da feira Paris Air Show, em que profissionais da área e apaixonados por aviação podem conferir o que há de mais moderno no setor aeroespacial. A inauguração do evento contou com a presença do presidente francês, Emmanuel Macron. Representando o Brasil em visita oficial a Paris, o ministro Marcos Pontes também participou da feira. É um lado dos gestores pensando em possíveis parcerias com o Brasil. E do lado do desenvolvimento, é interessante notar o que a gente precisa fazer ali no Brasil para acompanhar todo esse movimento no planeta. O Brasil também está presente no Paris Air Show. A Embraer conta com uma ampla área de exposição com aeronaves de última geração, além de um pavilhão dedicado à história da empresa, que há meio século atua na indústria da aviação. Durante o evento, a Agência Espacial Brasileira, o Centro Nacional de Estudos Espaciais da França e representantes de cerca de 20 outros países assinaram uma declaração de interesses. O objetivo do documento é estreitar os laços entre os países sobre assuntos aeroespaciais. O acordo vai permitir, por exemplo, estudos conjuntos sobre mudanças climáticas. É uma oportunidade muito interessante que os países têm de se juntarem para prover informações que são muito importantes para nós entendermos o que acontece no nosso clima, não só no nosso país, porque o clima não tem fronteiras, ele ultrapassa as fronteiras, mas em toda a nossa região, região do Atlântico Sul, as influências que nós temos também do clima antártico, tudo o que acontece na região da Amazônia. Isso é muito importante não só para o Brasil, mas para toda a América do Sul, para o mundo como um todo. Obrigado.